O que diz o João Ratão e do seu soco, irmão? Um é muito aguardinho, o outro é bem humilão. Porque como que está, o querizinho é bem curtinho. Já o João Batadinho, dentro do torcinho roubado, só fica com um cheirinho. O que o quimzinho tem vejoso, deixa, na manhã, não sei se há. Roua o queijo, deixou disso, fruta, grãos, até pãozinho. E o ratão, não está bem, não está bem. Ai, quem pode assim viver de fome, muita fome, sem que lhe roia na alma a grande insatisfação de se ver sempre roubado pelo seu único irmão. Sem pai nem que ajudem o povo João Ratão e que ponham em castigo o quimzinho, o ratão. Só assim, o ratãozinho, para bem da sua vida, não seria um vazio, o ratão. Este é tristeza, não é assim, o ratãozinho, o ratãozinho, o ratãozinho, o ratãozinho, o ratãozinho, o ratãozinho. João Ratão sai pela porta do pico e a joaninha passa no caninho. João Ratão sai pela porta do pico e o ratãozinho, mas se passa no caninho. Ele vem, é o que quer bem. E eu, a minha mãe e eu, a minha mãe e o yo. Eles nos prepararão e não dará um imenso. Mas eu sou tão triste. Ainda não combinava hoje. Só é uma barriga. Para ter um latim no estômago. Triste pica a linha. Oh, sua! Vem te arranjar de ganhar. Não deixares que o teu irmão trouvou a vida. Para andar com a missa, não é sério. Comendo o dedo de pás. Comendo o dedo de pássaro. E o meu pai trouxe uma ideia da última vez que lá foi. Tu aí sabes que é o que mais dá para comer. Mas tu tens que mexer, João. Já vizaste esconder a tua comida? Já a minha irmã não descobre. Isso é tão difícil de me ouvir. Já tenho que dizer, só que me dizem que fazem fofres. Eu deixo-te cair e eu vou dormir longe. Vá lá, caro filha. Qual é essa? Eu correr com a roupa. Forgei-te tão calçado. Não consigo apanhar-o. Triste pica a minha irmã. Olha lá. Em vez de estar. Sempre tem chato. Não te vejo. Sei lá. Cantar. Passar. Com os teus amigos. Até fazia-se mais. Triste pica a linha. E melhor. Como é que posso fazer isso? Porque você me disse cheio de bom. Para cantar tenho que estar mais alegre. E para ti, amigos, tenho que estar mais contentes. Não digo que sou um chato. Lá isso é necessário, João. Por isso, acho que devemos me dar. Vai ver a minha imagem. Seu irmão tentou botar-me comigo. Acho que tem razão. Assim a minha vinha é um tranjeito de bom. O vizinho, pai, fica em minha vinho. Sim. Mas agora tenho que comer qualquer coisinha. Adeus, irmão. Obrigado. Adeus, irmão. Adeus, irmão. João Mercado e Burrito Tonico. Seu Burrito Tonico passa no caminho com uma cana de pesca. Não tem nem nada de pesca. P capacidad. Estou tão bem. Um homem que tem que fazer tudo. Alá, meu amigo, que eu não posso. Estou cheio de bom e. Vou comprar um tesão. Outro. E o circo novo. Eu começo a ver com um pão que a joalhinha me oferece. Eu vou te ajudar. O quê? Você tá no vaso aí. Eu não aguento nada. Estreiro de bom e com isso tudo. Triste. Filho da menina. O quê? O circo novo ponte. Ele é sempre o mesmo. O papo de garganta, quem nada tem a minha vida é o corpo do pico. É, o mais fruto já me diz que eu tenho que ter cuidado com a organização. Isso foi escada, até posso pensar. Pois é, ele já deu um sábado. Ele tinha que me levaria a gente e me levaria a cozinha. Pois é, espisa minha. Onde é que vocês vão ter uma com tanta pressa? Estão a testar-se. O que é que estás na minha equipe? Imagina que isso acaba lá. O que é que vocês estão a treinar-se a alunos ao mais frio? Ou se não estamos a treinar-se a alunos ao mais frio? Não estamos a treinar-se a alunos ao mais frio. Não estamos a treinar-se a alunos ao mais frio. Então diz lá, o que é que vão testar-se? Se a alunos ao mais frio. Se a alunos ao rio? Já pensaram que são os sábados? Não, 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 não. Olha lá, estamos a treinar-se. O teu irmão, o teu irmão, o teu irmão, está tão cheio que está tendo a ter um pouco dos peixes. Ele quer ser a tarinha. Pois ele é o que diz, espisa minha. Não, 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 não. Não, 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 não. Tudo bem, podíamos por nós que o teu irmão não gostaria. O teu irmão está bom. Aquela lua parece que veio embora na ponte. A minha irmã dos milhos só deve dar de cheio. Nem pensar, vou deixar-se a sorrir. Não, não, não. E a minha cestazinha a ficar a assar o sol. A pescar-te aí. Só surpreendido. Porque isto dá sério. Era boa sobremesa. Vem ao Brasil. Passaram-se alguns anos. O ratão já sabe sorrir. Toca a viola a valer, que ele já lhe fez o tanto, porque tenta a comer. Já o seu maniquinzinho. Tive longe um irmão. E dedica-se ao transporte. Fez de toda a portadinha um estruturinho e bom. Entretanto, na casinha houve uma grande afirmação. Que a roxinha tão limpinha, dedicou-se todo o dia a limpar com uma canção. O ratão já sabe o seu alimento. Tenho um ex-conheir-me, um marido ansioso, que seja também bom pai, que tenha madeiras a mim, que me salva o seu, que se sabe tomar a cozinha. Quem quer, quem quer, que salva-te da roxinha, que é muito bom, que é a água, que seja muito bom, que é o meu filho. Ô, mas que linda voz, e que linda nova para mim, que é o meu, que é o meu filho. Olá, cara, estás olhando? Gosta-me, é muito mais alto. Eu sei que estás falando. Estás a tocar algo? Estás a tocar? Estás a tocar? Tocar não sei, mas canto muito bem. Até quando lhes poderei envolver os nossos filhos. Queres ouvir o cara nos canta? Muuu! 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 Olha! Olha! Vai à tua vida, vai! Quero ouvir o que precisa de música. Mãe, eu tenho um robô para joar. Eu tenho um robô para joar. Adeus, adeus! Quem quer, quem quer, pensar com uma roxinha, é muito legal e ser bonitinha. Oh, assim, não é? Quando é uma mulher de sol, tem um banheiro para cantar em casa. Oh, mas quero eu, quero eu, mas não é para cantar, porque ele aparece uma cerveja do céu. Oh, bom! Eu tenho um boeta! Pois não! O que sabes que eu vou fazer? Pero ouvir a minha glória, ele tudo sem fogo. Só um pouco, ah! Ótimo nas cor, mas joga muito bem a cerveja. Só um pouco em pedaço, e sem cantar, que me pegue. Ai, que bom! Que bom! Que bom! Que bom! Oh, bom! Pero ouvir a minha glória, meu amor, é um bom! Oh, bom! Não tem que ir para cantar! Só um bom! Oh, bom! Oh! Oh, bom! Oh, bom! E aí, que bom! Mano piquei com a cerveja, com a cerveja, com a cerveja, Oh, bom! Pego! Oh, bom! Eu sou muito bem-vinda. Eu não sei nem mais, mas queres tocar ou cantar. Quem queres, a manzinha, vão saber tocar. Mas é muito bom as gantar. Então, cantam lá. Vamos a fazer o bumbum. 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 Mas vamos a fazer o bumbum. Quero não, faz o bumbum para o bumbum. E não, não faz o bumbum. Até seguir. Até seguir. Quem queres, quem queres, a manzinha, quem queres, a manzinha, quem queres, a manzinha, a manzinha, a manzinha, a manzinha, a manzinha. Quero ver, quero ver, linda carasinha. Hoje estou com um belíssimo pai. São belíssimo nossos filhos. E eu sei o manzinha muito mesmo. Se isso era preciso, pois antes não se sabe a vida. Mas, a pessoa é do bumbum. Mas, a pessoa é do bumbum. Tem belíssimo ao mesmo a música clássica. Tem belíssimo ao mesmo a música clássica. São belíssimo ao mesmo a música clássica. Tu também é belíssimo ao mesmo a música clássica. Lá? É que tem uma clássica, por isso não gosta do bumbum. Ou, mas este bom. Com tanta coisa belíssima. Que tu sabes fazer. Que feliz que eu vos sou. Eu tenho que comprar um bobo, eu não. Não, 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 não. Não, não, não. Eu quero para a senhora não morce. Com essa roupinha, hoje vamos para os meus filhos um alavá um dia. Vai de longe! Eu quero entender que eu já quebroxinhas sempre me dá aves-se, mamãe. Que quer que eu já quebroxinha eu espero um bebê pratinho e duas na vez. Oi, Koko. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.